Oi! A receita de hoje é cookie vegan. Cookie da casa, cookie da lá, cookie da casa, cookie da lá. O legal dessa receita é que ela não vai glúten e também não vai açúcar refinado. Essa é uma ótima opção pra você levar na sua marmita do trabalho, da faculdade, ou da escola, ou pra comer em casa, e no café, e no chá, e essas coisas. É uma receita super saudável e super fácil de fazer. Então a gente espera que vocês gostem, e é isso aí. Em uma vasilha, coloque 3 colheres de sopa de cacau em pó, 1 colher de sopa de açúcar demerara, 2 colheres de sopa de aveia em flocos, 1 colher de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de farinha de arroz, e 1 colher de sobremesa de fermento. Misture os ingredientes secos. A gente adora reaproveitar os alimentos, então a gente usou o resíduo do leite de amêndoas. Adicione 4 colheres de sopa de resíduo do leite de amêndoas, 2 colheres de sopa de melado, 1 colher de café de essência de baunilha, 2 colheres de sobremesa de óleo de coco, e misture. Coloque uma pitada de sal. Vá adicionando aos poucos, meia xícara de leite de soja, ou do leite vegetal de sua preferência. E vá mexendo até dar o ponto. Unte uma forma com óleo e farinha de arroz, e com a ajuda de duas colheres, faça pequenos montinhos na forma. Achate os montinhos com uma colher menor, moldando em formato de cookie. Adicione os toppings de sua preferência. Aqui a gente colocou amendoim moído, mas você também pode colocar gotas de chocolate, frutas secas, coco ralado, nuts de sua preferência, ou açúcar demerara. Uma pausa para foto, e com o forno pré-aquecido a 180 graus, leve os cookies para assar por em média 40 minutos. E está pronto! Se você gostar, derreta o chocolate de sua preferência, e divirta-se confeitando. Aqui usamos saquinhos normais de cozinha, para improvisar, já que não temos saco de confeiteiro. e está na mesa. Então é isso! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante para fazer com que o canal cresça, que mais pessoas conheçam, de curtir esse vídeo, comentar o que vocês acharam, e mandar uma foto para a gente, da receita bem bonita, que a gente adora receber. No Instagram! E a hashtag é TNMVEG. É isso aí! Até o próximo vídeo! Então é isso! A gente... Então é isso! A gente... Tchau! 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 Tchau!